Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Noca, aqui do canal Noca das Orquídeas e hoje eu vim falar sobre a função e o que precisa numa orquídea que tem tudo na torta da Noca que é o potássio. Sem o potássio, a orquídea, é impossível ser agradada e ser nutrida e muito maravilhosa, né? Vocês sabem que sem o potássio, a orquídea não respira, a orquídea não consegue florescer, a orquídea não consegue parar com seus bulbos em pé, a orquídea tem o amarelamento total no vaso, em todas as folhas. Também ela fica murcha, sem ter opção de nada. E aonde eu encontro o potássio? no carvão e no pó de osso. Mas como esse potássio tem que ser feito a junção dele? O carvão tem que ter a queima sem nada de química. Não é esse carvão que vocês compram assim, dizendo Ah, eu vou ali na esquina buscar um carvão aonde a vendinha tem. Não é esse carvão gente, não é. É carvão com queima especial. O osso também tem que ter a especialidade da queima dele. Tudo tem que ter a medida. Num doce, quando você vai fazer, você tem que ter o ponto. Já fala, o doce, a boa cozinheira dá o ponto no doce. Não é antes do ponto e nem depois do ponto. Depois do ponto queima, antes do ponto fica aguado. E eu vou mostrar nas plantas o que o potássio faz e deixa de fazer. Não há crescimento sem o potássio. Amarelamento é falta de potássio nas folhas. O potássio é encontrado no carvão e no osso. Como a Noca já explicou. A genética da orquídea, ela pode ser maravilhosa. Mas sem o potássio, ela não consegue se fazer. Há muitas percas. O auxílio, ela tem as pintas dela. Por quê? Sem as pintas, significa que ela não vai dar uma florzona grande. Na catileia, se existir pintas e se não existir raiz, é falta de potássio. A raiz, ela tem que ter, no mínimo, a ponta de um dedo. A planta, no dia, ela abre e fecha os estômagos. Os estômatos ou as cutículas, liberando o gás carbônico e a transpiração dela. Num dia muito quente, ela abre e fecha para guardar a água e até murcha os bulbos. Entendeu? Ela tem que ter a ajuda do potássio para ela fazer a fotossíntese dela. Quando a orquídea não tem potássio, ela jamais vai florescer. Entendeu? O sol, sol é importantíssimo. É muito importante o sol na orquídea, junto com o potássio. Porque num sombrite cinza, ele reflete na orquídea, tipo, se é 70, ele já dá lá uns 60%. Então, quando ele deixa a planta meio amarelada, mas que vem flor, que tem raiz, você sabe que a junção daquele conteúdo na planta lá, naquela planta que você vê, uma tolceira com flor e raiz, é porque você tem o potássio. No mauncídio, tem que ter essa chuva de raiz. Você tem que fazer de um mauncídio ou de uma catileia, uma vanda. Tem que ter potássio porque tem que ter levantes. Tem que ter raiz porque tem que ter potássio. E o potássio é encontrado no carvão e no osso. Mas o carvão, gente, não é o carvão de churrasco, não é a cinza do fogão de lenha, que é onde pode cair sal, onde no carvão da churrasqueira pode cair sal e vir desnortear suas orquídeas. O carvão que vai na torta da noca, ele é um carvão onde eu tenho a consideração de ver esses levantes na urubuzinho e também num denfal que não tem nenhuma folha e tem aí, ó, uma última floração. Mas como ele tem o potássio, ele soltou nova floração, mesmo sem as folhas, mas o caule dele e a nova brotação que vem no pé do vaso, vem com folhas e existe aqui potássio para a orquídea se restabelecer, entendeu? Os estômatos dela, que é a boca, para ela fazer os gás carbônicos dela, está inteiro aí, porque existe potássio, existe brotação. A folha amarela da oncídio é descartável e é bom para ela dar flor linda, com a cor perfeita. Na cateleia já não pode, numa oncídio tem que ter as pintas, porque já falam oncídio, ela tem que ficar amarelada, uma ou outra folha. Agora aqui, numa cateleia, se você tem um tom quase entre o verde e o pastel, é mandar bem na orquídea. Ela está feliz. No cibídeo, ele mesmo vai descartar tudo o que ele já não quer mais, para soltar novos levantes de floração, porque ele tem a água da torta no gelo. Ele faz o descarte das suas folhas por si próprio e já vai levantando novos brotação, entendeu? Na orquídea, gente, vocês têm que entender, na adendóbrio, que mesmo sem a rega que há mais que vai ser cortada, ela tem um potássio. Nesse, nessa encíclia, ereta essa haste, ela tem potássio, porque a torta da nox está aí, certinha, na medida certa. A borejana, ela tem que ser levantes perfeitos, novos, velhos, floração exata no tempo certo. Por quê? O potássio foi dado a ela. Eu acho que uma orquídea, ela tem que ter o respeito da nutrição quinzenalmente, que é a nutrição que eu vou já mostrar para vocês, perfeita. Se não tiver com o potássio no dia quente, a fecha... Olha o solzão lá. Olha aqui, ó. Mandando aqui um sombrite cinza, Quanto? 70%. Mandando quanto? 50%. Por quê? E aqui as oncídios, elas descartam as folhas. E quanto mais pinta? E rústica? Mais levantes lindo de flor. Entendeu? É simples. Existe, ó, bubos firmes. Firmes na orquídea. Fora do cachepô firme, porque existe potássio no osso e no carvão. Mas no carvão, perfeito. Brotação? Perfeita. Levante de floração? Perfeito. A orquídea, gente, é cara para brincar com faz de conta nelas. Por as bagunça nelas. Entendeu? Existe nas orquídeas a naturalidade. Tá vendo essa? A traseira dela tá ali, viva. Aqui tá a torta, aqui tá a família nova, ereta, com a haste e com a flor perfeita. Por quê? Existe perfeição, nutrição da torta da noca. É simples você pegar um bubo, uma oncídia assim, ó, e falar, nossa, que coisa mais linda, que haste perfeita. Por quê? Ela é rústica, toda pintada, as folhas, parece até um castelo. Olha que bonita. Eu me encanto. Eu beijo. A cateleia, ela pode ser velha, mas ela é forte. Tá vendo? Ó, floração, floração. Essa daqui, ela me dá floração de seis em seis meses. Acaba a cinco, seis flor, os bubos ficam velhos e ela já começa a levantar novos, levante e a floração vem. Porque ela é uma orquídea forte. Ela é uma orquídea raçuda. Tá vendo aí? Ó, já vem vindo, levante para a nova floração. Agora, vou ensinar vocês como faz aí. Tá a água da torta aí que a Noca ensina nos outros vídeos. Agora, eu vou emergir uma orquídea. como se faz Noca? Ó, tá vendo? Coloca ela e ela vai bebendo pelas raízes. Aí, volta, puxa, volta, folha, cachepô, o esfagno que tá aí dentro. no inverno agora é uma nutrição uma vez por mês. Maio, junho e julho. Essa é a nutrição perfeita. É a água da torta. Aí, você pega ela, ela vai comer o potássio suficiente pra passar o inverno e vir com flores, raiz na próxima estação que se chama verão. Ó, uma coquedane. Ó, aqui já tá com poucas bolhas. porque foi molhada. Mas, eu vou mostrar uma orquídea, catileia, bem, essa é uma oncídio, gente. Essa catileia, ela é velha, ela tem as folhas vermelhas. Eu fiz uma coquedane há muito tempo dela. Deixo sempre ela pra mostrar pro povo. As raízes dela são vermelhas. É linda. Eu amo essa orquídea. Trato ela, ela é velha. Mas, ela tem qualidade, ela tem família, ela tem personalidade, ela aguenta a baraiada, ela vai há 100 anos. Ó, ela vai tomar o banho de imersão. Vocês vão ver que a coquedane vai soltar bolinhas, 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 bolinhas. Ela vai ficar quase dois minutos aí embaixo nessa água, comendo e bebendo o potássio. E as bolinhas vão saindo o ar de dentro da coquedame e ela vai se banhando lindamente, nutrindo as folhas antigas, velhas, enferrujadas da velhice. E vai se nutrindo pra levantar novos levantes. Tendo raiz e levantes, a orquídea está boa. e ela no dia quente ela vai poder segurar as águas. Ah, o potássio faz muito, olha as bolinhas. O potássio faz tanta coisa na orquídea que vocês nem sabem. Entendeu? Ela dá floração. Aqui está um balde de potássio que é a água da torta. Você coloca umas três, quatro, cinco ou seis nesse tanto de água da torta. Um pouco de concentrado e um pouquinho de enxofre. Junto tudo aí vai dar nutrição pra ela passar o inverno. Maio, junho e julho. assim é. Acabando as bolinhas, ela se encheu de potássio dentro do esfagno, se limpou, se nutriu e ela vai vir com floração. Por quê? Sem o potássio, a orquídea não dá floração. A orquídea sem potássio, ela não cresce. Sem o potássio, ela não dá raiz, não dá levantes. E agora, aqui está potássio, que é a torta da noca, o enxofre, o lesmicida, o concentrado e o esfagno. Se quiser, vai no meu site tortadanoca.com. Lá você vai achar tudo para a sua orquídea. Viver, ser feliz. Beijos da noca. Tchau.